Olha, vamos trazer também aqui agora imagens de outra ação policial que repercutiu ontem, depois aí de dias, né, com o compromisso dos advogados desta apresentação, se concretizou o cumprimento do mandado de prisão contra Robinho da Carne. Ele era o oitavo e último investigado, o único que não tinha sido preso no contexto da operação Jogo Sujo 2. O empresário Antônio Robson, da Silva Pontes, conhecido como Robinho da Carne, se apresentou na tarde desta segunda-feira à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, DRCI, em Teresina. Ele estava há seis dias foragido. O repórter Francisco José tem mais informações. O empresário Robinho da Carne, um dos investigados no âmbito da operação Jogo Sujo 2, se apresentou por volta das duas da tarde desta segunda-feira, acompanhado de seu advogado, na sede da Delegacia de Repressão e Combate aos Crimes de Informática, na Zona Leste de Teresina, e só foi liberado pouco antes das seis e meia da noite. Ao ser questionado sobre as acusações, Robinho deu respostas desencontradas e debochou da situação. Não tenho nada para dizer, não. Essas acusações, vocês se consideram criminosos diante dessas acusações? São criminosos, não são trabalhadores. E por que você está sendo... Eu trabalhei com carne e vendo carne. E é isso aí mesmo. Ao deixar a Delegacia, o empresário foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Depois, seguiu para a realização de exames no IML e, em seguida, para uma unidade prisional do Estado, onde deve aguardar os novos procedimentos. O advogado Lúcio Tadeu, que representa Robinho no caso, disse que o cliente está disposto a colaborar com a polícia. Colaborou com tudo. O próprio delegado já declarou na imprensa, duas horas de interrogatória e ele colaborou com tudo. Antônio Robson da Silva Pontes foi ouvido pelo delegado Alisson Landim Macedo, que integra a equipe da DRCI. O procedimento durou cerca de três horas no total. O delegado Humberto Mácula, titular da DRCI, disse que Antônio Robson colaborou com o interrogatório. Inclusive, deu novas informações que serão essenciais para essa fase das investigações. Trouxe algumas informações bem contundentes e relevantes aqui para a gente. Está falando lá e veio com essa disposição. Sempre lembrando que a nossa intenção, como polícia civil, é fazer com que o inquérito esclareça os fatos, ele se desenvolva. E como eu já disse em outras entrevistas, qualquer pessoa, qualquer ente que em qualquer procedimento policial venha para contribuir com o esclarecimento dos fatos, será muito bem-vindo. E você lembra que ontem a gente noticiou aqui que durante o fim de semana a Justiça decretou a prorrogação da prisão temporária dos outros sete investigados na Operação Jogo Sujo 2. O inquérito apura, entre outras coisas, um esquema de lavagem de dinheiro, organização criminosa e também a exploração de jogos de azar em ambiente eletrônico. Cerca de 22 veículos foram apreendidos pela polícia, além de quase R$ 500 mil em dinheiro e armas quando a operação foi deflagrada na semana passada. As investigações seguem.